Preocupado com a segurança da sua casa e da sua família? A Manebox disponibiliza uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil, nº 820, e fique tranquilo! No último sábado 20 de agosto, o CTG Província de São Pedro comemorou 60 anos e a Lagoa TV está promovendo uma série de entrevistas com pessoas que fazem parte da história da entidade. A convidada de hoje é a prenda e homenageada da Semana Farroupilha 2016, Veridiana Rodel. Bom, em falar do CTG Província de São Pedro, é falar com muito carinho, né? Desde os 6 anos de idade eu participo do CTG, então ele faz parte da minha história. É a minha entidade mãe, com a qual eu tenho um grande carinho, um grande respeito. Tive a oportunidade de ser prenda adulta do CTG, gestão 2010, 2011, 2011, 2012. Então, a partir do CTG Província de São Pedro, eu iniciei toda a minha caminhada tradicionalista. Depois me capacitando como avaliadora, conhecendo esse grande Estado nosso, rico. Então, eu sinto muito orgulho de fazer parte dessa família. E mais ainda, esse ano, tendo sido escolhida como homenageada da Semana Farroupilha. Então, eu gostaria de agradecer e parabenizar o CTG pelos seus 60 anos. Tchau. 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 Tchau.